Olá, cotonicultura, nome difícil né? Você sabe o que significa? Arriscaria um palpite? Não é nada complicado, calma. Assim é chamada a produção de algodão. O meio ambiente por inteiro que começa agora mostra detalhes da atividade, a legislação a respeito desse cultivo e como se produz aquele algodão bem colorido. As pessoas que só usam roupas 100% algodão explicam porquê. E sabe quais são os estados que mais se destacam no cultivo de algodão? Você vai saber daqui a pouco. Eles são responsáveis por 82% da produção nacional. Os produtores investem em biotecnologia e em técnicas avançadas. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem os números. O Brasil é o terceiro maior exportador de algodão do mundo. Saiu do topo da lista dos importadores. Está em terceiro lugar no ranking de exportação há mais de 10 anos. Coreia do Sul, China, Estados Unidos, Indonésia e União Europeia são os principais consumidores do que é produzido no país. O mercado interno é voltado principalmente à indústria têxtil. São mais de 1 milhão de toneladas. Tudo vai para as fábricas, o que representa 70% da produção. Mato Grosso é o maior produtor brasileiro. No Cerrado, a cultura conta com vantagens. Principalmente pelas condições favoráveis do clima e terras planas que permitem mecanização das lavouras. Hoje o algodão brasileiro está quase todo no modelo de agricultura empresarial, de larga escala e é uma economia de escala. Há muitas áreas extensas de produção de algodão, altamente tecnificado, com alto uso de insumos, fertilizantes, corretivos de solo, defensivos, exatamente nessa busca da produtividade e da qualidade. Mas atenção! A alta produtividade depende de cuidados do plantio, como o manejo do solo. Se o produtor não usar as técnicas adequadas, o resultado pode ser a destruição da terra em curto prazo. A Abrapa desenvolveu o programa Algodão Brasileiro Responsável, ABR. Existe também dentro desse programa a observância da legislação nacional, que como eu disse, também o Brasil é uma das legislações ambientais mais severas do mundo. Então, essas propriedades têm que estar inseridas dentro do que é legal para cada região, em termos de preservação das matas ciliares, as APPs, e também da observância dos limites de desmatamento que é possível em cada região. Além disso, essa questão também do uso de defensivos corretos, o uso de equipamentos de proteção individual, o uso de plantio direto no algodão hoje é uma realidade. Então, você tem a cobertura do solo, as práticas conservacionistas que evitam a erosão, então, plantio em nível, o terraceamento quando for o caso. Mas o principal nessa questão do solo é a questão do plantio direto. O produtor de algodão precisa ter tudo anotado na agenda, principalmente a melhor época de plantio. Para a região onde predomina o cerrado, que abrange os estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais e o Distrito Federal, o recomendado é o mês de novembro. Já no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a melhor época de semeadura é dezembro. O Meio Ambiente por inteiro também conversou com este especialista da ABRAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Ele fala da ferramenta feita só para ajudar o produtor e evitar perdas no cultivo e na gestão da propriedade. Na verdade, tudo cai sobre uma questão de gestão. A gente tem que se preocupar muito que, na verdade, os custos de produção são muito altos. Então, ninguém quer jogar dinheiro fora. Então, você não pode desperdiçar nem em material físico, como também em material humano. Tudo isso eleva a muitos custos. Então, na verdade, você tem que ter uma ferramenta de gestão que te propicie a preconizar essas perdas, evitar essas perdas, tentar ser o mais sucinto possível na condução e na gestão da sua propriedade. Ainda segundo a ABRAPA, a equipe técnica faz vistorias nas propriedades. O trabalho é de orientação. O programa Algodão Brasileiro, responsável, por exemplo, certificou mais de 70% do algodão produzido no país entre 2013 e 2014. Uma medida que garante a qualidade. Esse programa são oito critérios. Neles, a gente tem a questão ambiental, desempenho ambiental e também de boas práticas agrícolas. Desempenho ambiental, na verdade, diz respeito a todo o Código Florestal Brasileiro, que a gente vai lá verificar se ele está respeitando a quantidade de reserva legal, as áreas de proteção permanente, essas coisas todas, como é que ele está utilizando a água, de onde ele está retirando a água para uso dentro da propriedade e como ele devolve essa água ao ambiente, certo? Então, essas questões ambientais todas estão inseridas dentro desse critério de desempenho ambiental. E nas boas práticas agrícolas, ele preconiza também que você não tenha desperdícios, porque a gente preconiza curvas de níveis, terraciamento, adubação verde, plantio direto, todas essas formas de você proteger o seu solo, desde construção e manutenção de estradas, evitar que o ambiente seja contaminado no uso de defensivos agrícolas, esses agroquímicos todos que são necessários para a produção. Então, dentro desses critérios todos, a gente tem certeza que se ele segui-los, ele vai ter uma condição de não ter desperdício e também vai ter um respeito e propiciar que esse ambiente não seja contaminado e continue sendo uma ferramenta de produção que o bem maior do produtor, na verdade, é o meio ambiente, é o solo, é a água que ele utiliza durante muitas gerações. Olhos voltados aos impactos ambientais causados pela atividade. São vários desafios pela frente. Uma é o custo de produção no Brasil, nós temos questões ligadas à questão técnica, porque o Brasil é um país tropical, então há uma demanda por defensivos para controle de pragas e doenças, reguladores de crescimento, que faz a cultura um pouco mais onerosa, mas existem questões também ligadas à mão de obra, ao custo de mecanização, ao custo de manutenção de máquinas, que é muito caro no Brasil. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é a logística brasileira. Como o algodão está longe dos centros consumidores no Brasil e também dos portos, nós temos um custo muito alto para transportar esse algodão da região produtora para onde ele vai ser exportado ou onde ele vai ser consumido. E isso é um dos grandes pontos de perda de competitividade do algodão brasileiro hoje. Eu diria que os produtores são sócios do meio ambiente. Eles não querem destruir o meio ambiente, mesmo porque estariam trabalhando contra eles e a família deles a médio e longo prazo. Eles próprios estão envolvidos na cultura, eles querem preservar a saúde de todos que trabalham com o algodão. Hoje eu diria que a maior dificuldade deles é conseguir rapidez no registro de produtos químicos que sejam menos agressivos ao meio ambiente, uma forma de combater a praga terrível do bicudo do algodoeiro. Para isso, há pesquisas que avançam muito lentamente na direção de um organismo genetivamente modificado, uma semente que seja agressiva ao bicudo e não às pessoas. E que tal um algodão bem colorido? A Embrapa preparou um vídeo a respeito disso para o meio ambiente por inteiro. Vamos ver. As imagens foram feitas pela equipe da Embrapa Algodão, diretamente de Campina Grande, na Paraíba. Lá tem um centro de pesquisa voltado para o cultivo do produto. Na década de 80, a unidade passou a investir em outras variedades. A região Nordeste tem hoje 11 tipos apenas do algodão branco, o tradicional que a gente encontra facilmente no comércio. Nós estamos aqui no laboratório de fibras da Embrapa Algodão. Esse laboratório é onde a gente faz as análises de fibra dos algodões que a gente seleciona para ver se ele está bom para levar para o produtor, para ele poder plantar. Então a fibra tem que estar em consonância com a exigência da indústria têxtil. Com o passar dos anos, a Embrapa apostou também no colorido. Em 2000, a descoberta do marrom. O verde chegou dois anos depois. E em 2005, a versão safira e rubi. Nós temos um pouco de algodão colorido aqui, de várias cores, marrom, verde e um marrom mais claro, que é fruto da pesquisa aqui da Embrapa. Esse algodão se destina ao agricultor familiar, aqui do estado da Paraíba e outros estados do Nordeste. É um algodão que a gente poderia dizer ecológico, porque ele não precisa de tingir, então ele evita corantes. Com isso ele gasta menos energia na indústria para tingir. Além de ele não levar corantes, ele pode ser feito de uma maneira sem usar inseticida. Ele seria orgânico e ecológico. Então é muito importante para a pequena produção aqui no estado da Paraíba. Esse algodão, o atrativo dele é exatamente a cor, que agrada a quem gosta de ecologia, quem privilegia as coisas ecológicas. A diferença para o algodão branco, além da cor, que o branco você pode tingir de várias tonalidades de cores, mas é um produto com resíduos de tintura. E o algodão colorido não tem. Então a diferença básica é essa. E para você conduzir o algodão branco colorido, as técnicas são iguais, são as mesmas técnicas para produzir no campo o branco ou o colorido. Brasil e Estados Unidos travaram uma batalha jurídica, comercial e diplomática envolvendo o setor do algodão. Com produtividade alta e muito estoque, o país americano passou a subsidiar os produtores, medida que resultou em concorrência desleal entre os exportadores e dor de cabeça para a Organização Mundial do Comércio, a OMC. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores do algodão no mundo e sentiu o peso da atitude do governo americano. Com o estoque parado por não conseguir competir com os preços estrangeiros, os brasileiros acumularam prejuízo. Países pequenos que também se valem do cultivo e exportação do algodão ficaram no vermelho. Em 2006, a OMC deu ganho de causa ao Brasil, provocando uma série de rodadas de negociações na busca pela solução do conflito, que parece agora ter chegado ao fim. Brasil e Estados Unidos assinaram um memorando. Pagaram 505 milhões de dólares dessa forma. Quando a lei agrícola americana foi aprovada, efetivamente houve mudanças, houve programas novos. E o Brasil considerou razoável as mudanças, embora não totalmente satisfatórias. Mas, no Bojo, optou-se por um acordo no qual os Estados Unidos pagaram 300 milhões de dólares a mais, totalizando 805 milhões de dólares de indenização ao Brasil. O maior valor já pago na OMC, envolvido em contenciose, fora a questão dos aviões, com a Bombardier e a Embraer. Esse foi o maior de todos, uma referência na OMC. E, com isso, o Brasil não contestará mais os programas do governo dos Estados Unidos relativos ao algodão. E no próximo bloco, uma conversa, sabe com quem? Com Gilson Pinesso. Ele que é presidente da Abrapa. As informações daqui a pouco. Não saia daí. E o Meio Ambiente por inteiro está de volta. Eu converso agora com Gilson Pinesso. Ele que é presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Doutor Gilson, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. É um prazer. Pois é, curiosidade. A história do algodão. O Brasil sempre teve algodão. Como é que começou isso, esse plantio? Na verdade, o Brasil planta algodão desde a época da sua colonização. O algodão foi uma das culturas que o Brasil teve como base na sua economia. O Brasil foi um grande produtor de algodão no passado, até a década de 80. Quando então, de repente, numa política econômica diferente, o Brasil que plantava algodão no sul, nos estados de São Paulo, do Paraná, Minas Gerais, teve a sua cultura praticamente paralisada. O Brasil, num determinado momento, parou de plantar algodão e se tornou um grande importador de algodão. Isso afetou milhares de empregos e afetou também a indústria tértil brasileira, que é uma indústria grande. Então, na década de 90, o algodão saiu do sul do Brasil e migrou para o centro-oeste. E aí nós tivemos uma nova história de sucesso do algodão no Brasil. Nosso algodão vai para onde? Então, toda essa produção de algodão, uma grande parte fica aqui para atender essa indústria tértil brasileira que emprega milhares de pessoas. Algo como 850 a 900 mil toneladas. Fica aqui internamente e abastece completamente a nossa indústria. E uma parte, algo como 600 a 700 mil toneladas, é exportado para o mundo afora e atende os mercados, principalmente da Coreia, da Indonésia, da China, Vietnã e os países asiáticos. Tudo isso por conta, tanto o mercado por conta da qualidade, o que tem no diferencial? Nossa fibra é uma fibra média. No mundo, 95% do algodão consumido é de fibra média. A gente vê falar muito do fio egípcio, de fibra longa, né? Mas isso é um nicho de mercado, algo como 5%. O nosso algodão, ele tem boa resistência, tem uma fiabilidade muito boa, uma cor branca muito desejada pela indústria mundial, né? E, ademais, o nosso algodão tem um item que é principal, que ele é livre de contaminação. Nós não temos contaminante na nossa pluma porque ela é produzida totalmente de forma mecanizável, né? Isso garante a indústria que compra uma tranquilidade de que a sua fábrica, de repente, não vai parar na fiação, por um problema de um contaminante qualquer. Agora, para garantir essa qualidade, existe uma certificação, existe um controle, uma fiscalização? Como é que é isso? Ah, os produtores do Brasil adotam um padrão de qualidade muito bem sustentado, muito bem embasado, né? Desde o momento do plantio, das sementes, do cultivo, da eliminação das pragas, do cuidado em si com a lavoura, da colheta e, principalmente, do beneficiamento dessa pluma. Então, todos esses cuidados oferem ao algodão brasileiro uma certificação de qualidade, de boa qualidade, né? Que o mercado deseja. É uma atividade só para grandes produtores ou não? Não, nós temos na Abrapa grandes produtores, médios e também os pequenos, né? A gente abriga ali produtores do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, enfim, de todo o Brasil, que são produtores de algodão. A pessoa para ingressar nesse setor, nessa atividade, o que ela precisa? Precisa de muito para ser um produtor de algodão no Brasil? Não, nós temos aí alguns exemplos dos produtores de Catuti, Minas Gerais, que são associados também da Abrapa. A Abrapa fornece todos os elementos, informações, inclusive, fornecendo para eles máquinas, equipamentos, para que eles produzam algodão de qualidade, né? Nós estamos lá dando assistência para eles, para que eles acompanhem esse processo de qualidade do algodão do Brasil. Mas basta uma pequena propriedadezinha, já dá para fazer o cultivo? É, aquelas pessoas que querem produzir algodão nas suas propriedades, com certeza que é possível produzir. E ela entra também naquela questão da agricultura familiar? Entra como tem o plantar feijão, soja, só com aquela, com a minha família, também dá para fazer isso com algodão? Não, é possível de plantar algodão, né? O algodão é uma cultura bastante cara hoje e bastante tecnificada, né? Então, o cidadão, a agricultura familiar que se fosse dedicar a essa cultura, ele tem que pensar que ele tem que fazer um algodão, um algodão produtivo, um algodão com produtividade para que ele tenha rentabilidade na sua atividade. Agora, há regras, uma lei específica para essa atividade? Não, né? Não, não. O produtor tem que seguir os parâmetros das demais lavouras, de usar corretamente os defensivos agrícolas, né? Para que ele não cause nenhum prejuízo ao meio ambiente ou às próprias pessoas que usam esses produtos, né? Pois é, e tem gente que só usa roupa 100% algodão e não tem nada a ver com modismo. Explica isso para a gente, Leonardo Ferreira. Pedro é daqueles que não escoge a preferência por roupas de algodão se for 100% ou melhor ainda. Normalmente, quem produz, quem está por trás de roupas de 100% algodão de preferência, né? São pessoas que têm já o engajamento com alguma mudança ecológica a favor, né? Não para a destruição, alguma coisa nesse sentido. Há oito anos, o vendedor decidiu mudar de vida. Substituiu grande parte dos alimentos que consumia. Os hábitos com relação às roupas também mudaram. Agora, ele é vegano. Ser vegano é ele realmente entrar em um outro sistema, assim, de não consumir produtos que realmente venham dessa indústria exploratória, assim, né? E, assim, para mim, vai muito além, assim, da questão animal, sabe? É pensar que realmente produtos animais, derivados animais, eles não fazem bem, assim, para a saúde mesmo, assim, que realmente a nutrição mesmo, ela vem de origem vegetal mesmo, assim, é dessa forma que eu imagino. Mas não são apenas os veganos que têm preferência por roupas 100% algodão. Muita gente diz que a durabilidade é maior. Resistem mais as lavagens. Outros ficam de olho no acabamento e no conforto do algodão. Vai de gosto, né, gente? Dona Maria do Socorro é a proprietária desta loja de roupas femininas do Distrito Federal. Há alguns anos decidiu investir nas peças de algodão. E não é que deu certo? Na verdade, eles procuram fazer tudo de uma maneira mais sustentável, né? Reaproveitando o coco para fazer os botões, né? Para ficar uma roupa totalmente ecológica mesmo, né? As roupas vêm lá da Paraíba. São confeccionadas em João Pessoa. Aliás, a capital paraibana vende os produtos para todo o país. Os produtos são os mais variados. A gente tem aqui cinco roupas, cada uma com uma cor diferente, todas feitas 100% de algodão. O interessante é que elas não passaram por tingimento na indústria, porque a cor vem do próprio algodão. É esse aqui, ó. O algodão colorido. A clientela maior da roupa do algodão colorido é as pessoas que têm alergia a qualquer tipo de roupa que tenha um tingimento químico, né? Então, como essa é uma roupa ecologicamente correta, totalmente natural, então é uma roupa que as pessoas podem usar normalmente, né? Então, e tem as pessoas também mais preocupadas com o meio ambiente, com essa coisa da sustentabilidade mesmo, que gostam também da roupa do algodão natural. Presidente, agora a questão pessoal. O senhor vem de uma família da agricultura, não é isso? Plantou muito café, mas é algodão. Então, meu avô veio da Itália para plantar café no Brasil, migrou depois para o norte do Paraná e lá a gente cultivou muito algodão, né? E aí acabou entendendo o assunto. É, hoje eu acredito que a gente planta algodão de uma forma bastante tecnificada, de uma forma bastante sustentável, né? Antes não tinha tanta preocupação, né? Era a questão só da produção mesmo, do que que ia colher daquilo ali, né? Pois é, hoje a gente leva em consideração um monte de aspectos, né? Que é desde a proteção ao meio ambiente, a questões sociais, né? O meio do algodão em si, porque isso interessa ao consumidor que consome algodão, né? É, a gente sabe que hoje o vendedor, né? O logista, ele busca fornecedores que têm essa preocupação, não é só comprar, adquirir, né? Pois é, o Brasil, pensando nisso, a gente fez um grande programa que é o programa ABR Brasil, que é o Algodão Brasileiro Responsável. Esse programa, ele hoje é reconhecido como o maior programa de sustentabilidade do algodão no mundo. Para você ter uma ideia, 70% de todo o algodão produzido no Brasil, ele é ABR, ele é sustentável. E, uma coisa bacana que aconteceu com a Abrapa e com os produtores de algodão, é que é o Better Cotton Iniciativa, que é uma instituição internacional para que desenvolvesse no mundo o algodão sustentável, um algodão de qualidade. E, num determinado momento, eles vieram ao Brasil e reconheceram que o nosso programa era superior, inclusive, ao programa deles. Então, todo o algodão ABR produzido no Brasil hoje, ele é um algodão BCI. Então, o Brasil também se tornou o maior produtor de algodão BCI do mundo. 60% de todo o algodão BCI oferecido no mundo vem do Brasil. Dá para dar uma expectativa com relação ao mercado no próximo ano, nos próximos anos? A Ásia produz os tecidos e exportam principalmente para a Europa, para os demais países desenvolvidos e esses países têm demandado algodão sustentável. Então, nós temos mandado algodão BCI, algodão ABR daqui do Brasil para a Ásia e eles têm dado preferência para comprar o nosso algodão porque ele é sustentável, porque ele tem essas características que não é intrínseca, mas está lá no fardo do nosso algodão brasileiro, o reconhecimento internacional do que o nosso algodão é produzido de forma bastante sustentável. Presidente, muito obrigada por estar aqui, pelas informações. Nós que agradecemos, foi um prazer muito grande estar aqui, podendo falar do algodão brasileiro e do nosso programa de sustentabilidade. Pois é, agora desejar sucesso que a produção continue assim, né? Sem dúvida. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreva para a gente. O e-mail é Meio Ambiente por Inteiro tudo junto arroba stf.jus.br. A você, muito obrigada pela companhia. E na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado. E claro, eu te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.